A unha encravada é uma condição comum em que a borda da unha cresce para dentro da pele ao redor da unha, causando dor, inchaço e vermelhidão. A remoção de unha encravada é uma tarefa simples, mas pode ser dolorosa se não for feita corretamente. Neste vídeo, vamos mostrar como tirar uma unha encravada de forma segura e eficaz, usando apenas alguns instrumentos simples. Primeiro, use uma tesoura seterilizada ou alicate para cortar a unha o mais próximo possível da pele, sem cortar a pele. Em seguida, use uma pinça seterilizada para puxar a borda da unha para fora da pele. Se a unha encravada for muito profunda, você pode usar uma agulha seterilizada para perfurar a pele e liberar a pressão. Lembre-se de usar sempre instrumentos limpos e esterilizados, e de manter a área limpa e protegida para evitar infecções. Se a dor persistir, é importante buscar ajuda médica para evitar complicações futuras. Se a dor persistir, é importante buscar a pele e liberar a pele. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal